Em Curitiba, acontecem a partir do próximo sábado, rodas de leitura gratuitas das obras do vestibular. A iniciativa deve facilitar a vida dos candidatos. Os encontros serão realizados aos sábados em seis casas de leitura da Fundação Cultural de Curitiba. O objetivo é preparar os estudantes para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Para isso, a cada sábado será discutida uma das oito obras literárias exigidas no vestibular da instituição. E o primeiro encontro é já neste sábado, dia 5 de agosto. A programação segue até o dia 20 de outubro. No site da Prefeitura de Curitiba, você encontra todos os locais onde serão realizados esses encontros e também os horários. Está lá tudo certinho. E os encontros, vale lembrar, são gratuitos. De Curitiba, Beatriz Pozzobon.